Olá, está no ar o programa Central em Foco. Este programa é uma iniciativa da Igreja Presbiteriana Central de Londrina. A Igreja Central está presente na cidade em vários polos, mas todos compartilham da mesma missão. Amar, cuidar e encorajar a todos a fim de crescerem em relacionamento com Jesus Cristo. No programa de hoje você ouve um testemunho que vai fortalecer a sua fé. Tem um bate-papo com o professor doutor Leandro Henrique Magalhães, que palestrou no último Central Burn. E no último bloco, o reverendo Osney Ferreira traz uma reflexão da palavra de Deus para as nossas vidas. Então, continue ligado aqui no Central em Foco. Deus vai falar ao seu coração. Perdão é um dom que Deus nos dá, né? São um para poucos, né? E que sejam poucos, que esses poucos possam passar para várias pessoas, né? Que vale a pena a gente perdoar as pessoas. O meu livro de célula começou a conversar comigo, falou assim, não, vamos estar em oração, que a gente vai poder fazer Deus trabalhar no seu coração para você poder transformar isso aí em uma grande bênção, né? Na sua vida. Talvez possa estar aí segurando você, até mesmo ao caminhar com Jesus, e até mesmo com a sua família, você poder ser um exemplo para todos eles, né? No destino que eu ia de Londrina até a cidade que eu ia, dava uns 140 quilômetros. Deus começou, eu e minha esposa, dentro do carro, começamos a conversar. Comecei a falar do meu pai, né? Que as coisas que tinham acontecido, que eu fazia, eu ia ele junto, assim. Como que o inimigo, assim, é sujo, que tirou esse afeto, esse carinho, esse amor pela nossa família, sabe? Foi assim, muito forte, sabe? Eu fui em direção dele, assim, e eu abracei ele, depois de muitos anos. que nós estávamos sem falar um com o outro, assim. E senti, assim, sabe? Aquela libertação, aquele amor, assim, sabe? Falei, pai, você me perdoa por tudo, assim, todos esses anos, assim, ausentes do senhor. Falei, pai, né? Eu sei que a gente, o ser humano é falho, e eu não estou aqui para falar para o senhor quem está errado e quem está certo. eu vim aqui para te pedir perdão de coração para dizer para ele. E eu quero dizer que eu te amo você muito e eu quero estar junto com o senhor, assim, daqui para frente, a gente possa ser... Eu não quero ser... Além do ser seu filho, eu quero ser seu amigo, você entende? Eu quero poder te ouvir hoje. Talvez, nas épocas que nós tivemos todos esses conflitos, assim, a gente não tinha sabedoria de poder, talvez, ajudar, né? E vimos, assim, criou todo esse clima sobre a gente, mas hoje eu estou aqui preparado para poder te ajudar você. E o que eu precisava também é passar para o senhor também para me ajudar. Estou aqui de livre-espontânea vontade, vamos caminhar juntos, eu e o senhor. Independente de qualquer coisa, se é pai, se é tio, irmão, filho, que seja, amigo, não meça à distância, não perca tempo, né? E nunca é tarde, se tiver que oportunidade de fazer isso hoje, amanhã, vá atrás, não espera aquela pessoa que, se ela não tem coragem, você tem que ter coragem de ir até ela e pedir perdão para dar abraço a ela. Independente de quem está certo e quem está errado. No último sábado aqui na Igreja Central aconteceu um evento que se chama Central Burn e quem foi o palestrante foi o doutor Leandro que está aqui conosco. Doutor, o Central Burn é um, na verdade, é um ciclo de palestras que a igreja está oferecendo aos jovens? Isso mesmo, ele é um ciclo de palestras, alguns eventos, que tem o papel de despertar no jovem pré-universitário e universitário para temas que muitas vezes no ambiente universitário não vão sair colocados e que em alguns momentos até o jovem evangélico são colocados em algumas situações e que ele não tem muito argumento ou ele se sente oprimido, não quer falar, tem algumas dificuldades. mas o Central Burn tem esse papel, olha, o ser evangélico, a pessoa que é evangélica é uma pessoa inteligente, tem argumento, vamos nos posicionar e então a gente traz algumas discussões, algumas polêmicas, outras menos polêmicas para poder apresentar para esse jovem. Muito legal. E neste último sábado vocês conversaram, você trouxe um tema muito interessante, né? Vamos conversar um pouquinho sobre esse tema? Foi a tolerância da intolerância? A tolerância da intolerância. Só de falar o tema já gera debate, já gera discussão. Já gera aqui um monte de pontinhos de interrogação porque nós vivemos numa sociedade muito intolerante, né, professor? Exatamente. Nós vivemos numa sociedade que tem um discurso de tolerância muito forte, onde se cobra a tolerância, até disse na palestra que a tolerância virou um grande clichê, né? Você tem que ser tolerante, mas por outro lado existe muita intolerância, tá? E muita intolerância até por aqueles que se dizem tolerantes, né? É verdade. Agora, essa questão, aonde que ela se mistura com a ideologia? Existe uma diferença? Quando a gente fala da intolerância da tolerância, eu estou dizendo justamente que as pessoas que se dizem tolerantes, elas acabam sendo intolerantes com aqueles que têm ideias contrárias, né? Então, existe um padrão daquilo que você deve pensar, que isso é ideologia, né? Ideologia é justamente quando você... São as ideias hegemônicas, né? Que um grupo da sociedade detém e que acaba determinando a forma de agir, de pensar da maioria das pessoas. E a tolerância está dentro dessa lógica ideológica que a gente está falando. Então, quem pensa diferente, né? Tem uma percepção diferente dessas pessoas que se dizem tolerantes, acabam sendo consideradas intolerantes, tá? Inviabilizando, inclusive, um debate entre as partes. Exatamente. E está dentro do nosso direito como cidadão, seres pensantes, discordar de um mesmo ponto e mesmo assim conseguir viver em paz de forma respeitosa, né? Essa é a base da convivência em uma sociedade democrática, né? Uma sociedade livre que a gente possa discutir sem necessariamente eu concordar com uma determinada ideia. A minha concepção de tolerância vai muito por aí. Então, eu posso conversar com você, eu posso não concordar com a sua ideia, eu posso debater essa ideia, mas não significa que eu vou compartilhar dessa ideia, tá? Mas nós podemos conversar, sim. Podemos sentar numa mesma mesa, podemos debater. O que não pode é exigir que eu compartilhe da mesma ideia. E como que a gente pode, professor, melhorar essa situação no sentido de ajudar com que as pessoas entendam que é possível conviver nessa diferença e praticar literalmente a tolerância? Eu diria pra você que é justamente manter o diálogo, manter o debate, se aproximar das pessoas. Nós temos uma tendência de nos distanciarmos daquelas pessoas que pensam diferente de nós. Tem uma concepção distinta da nossa. Então, ao invés de eu me aproximar e conversar com essas pessoas, a minha tendência é falar, não, eu não quero nem conversar com você. fique longe de mim porque as nossas ideias não batem. Nós temos que entender que as ideias podem ser diferentes, as concepções podem ser distintas, mas as pessoas devem dialogar, devem conversar, mas é muito difícil realmente praticar a tolerância nesse princípio mais fácil, você partir do princípio que todos têm que pensar da mesma forma e quem pensa diferente vai ser taxado de intolerante. E a gente tem um grande modelo em Jesus Cristo, ele foi extremamente tolerante na época em que ele viveu aqui na Terra. Certamente. Jesus Cristo, eu digo para você que ele nos traz os dois exemplos, daquilo que se deve aceitar e daquilo que também não se deve aceitar. Então, a gente diz que Jesus, ele não aceita e não aceitava, por exemplo, o adultério, mas ele aceitou e conversou com uma mulher adulta, inclusive salvou uma mulher adulta. Jesus, ele não aceitava e ele não tolerava a corrupção, mas ele trouxe para junto de si uma pessoa que era corrupta. É verdade. Jesus, ele não aceitava a idolatria. Isso não quer dizer que ele não conversava com pessoas idólatras para demonstrar inclusive o seu erro. Então, você não tolerar algumas coisas ou algumas práticas, algumas ideias, não significa que eu não possa dialogar com as pessoas que praticam. Até para você poder alertar, trazer, demonstrar de repente algum erro que está acontecendo e apresentar Jesus. Porque se você se distancia das pessoas, como você vai apresentar Jesus? Exatamente. Como é que seremos luz e sal se não participarmos dessa grande massa? E Jesus, ele nos ensina a amar o pecador e não amar o pecado. Eu acho que essa é a grande lição que nós temos aqui. Bom, esse tema é extenso. A gente poderia passar aqui horas no Central Burn. Duas horas foram até pouco. Foi. A gente teve duas horas para falar com os jovens e não deu para falar tudo ainda. E mês que vem com certeza terá o próximo Central Burn com outro tema muito interessante. A gente vai estar divulgando aqui no programa Central em Foco. Quero agradecer, professora, sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço. Muito... É muito bom estar aqui e poder falar um pouquinho sobre o que a gente está fazendo e o que a gente está pensando. Muito obrigada. O texto para a nossa reflexão hoje está em Hebreus capítulo 13 e o versículo 5 que diz assim Seja a vossa vida sem avareza. Contentaivos com as coisas que tendes. Porque ele tem dito de maneira alguma te deixarei nunca, jamais te abandonarei. Quero falar para você e com você sobre a aparente ausência de Deus. Essa é a impressão que às vezes temos diante de certas circunstâncias da nossa vida. Veja só, o poeta Castro Alves escreveu em seu poema Deus, ó Deus, onde estás que não me respondes? Em que mundo, em que estrela tu te escondes? É embuçado nos céus. Quem é que nunca passou por essa experiência de se sentir sozinho, isolado, esquecido, mesmo estando no meio de muita gente? É um sentimento interior, especialmente quando passamos por um vale, por uma situação de aflição. Eu creio que, certamente, você já passou por isso. Às vezes, temos a sensação de que Deus estivesse ausente naquele determinado momento da nossa vida. O rei Davi, num dos salmos de súplica, deixa claro esse sentimento de ausência de Deus quando ele escreve a ti clamo, ó Senhor, rocha minha, não me sejas surdo para comigo. Está lá no salmo 28, no versículo 1. Daí a razão porque Filipe Yance, autor do livro Decepcionado com Deus, afirmou Todo relacionamento passa por períodos de proximidade e distanciamento. E no relacionamento com Deus, por mais íntimo que seja, o pêndulo vai oscilar de um lado para o outro. Felizmente, a aparente ausência de Deus é apenas um sentimento. Pois a fé cristã não é fundamentada em emoções. De repente, o lamento do salmista se transforma e ele começa a cantar em vez de chorar como expressa o versículo 7. O Senhor é a minha força, o meu escudo, nele o meu coração confia, nele fui socorrido, por isso o meu coração exulta e com o meu cântico eu o louvarei. Podemos ter plena convicção de que Deus jamais se distancia de nós e que seus olhos estão constantemente sobre a vida de cada um de seus filhos. Jó, em sua profunda dor e aflição, também experimentou momentos dessa aparente ausência de Deus, mas veio a declarar os olhos de Deus estão sobre os caminhos dos homens e veem todos os seus passos. Está lá no capítulo 34, o versículo 21. Mas como podemos ter certeza de que o Senhor jamais se ausenta de nós? Precisamos então lembrar sempre do caráter imutável de Deus, de sua fidelidade e de sua infabilidade. O campo da visão de Deus é restrito e em inúmeros textos bíblicos constatamos o atributo divino da onipresença que somente Deus possui. não importa onde o ser humano acha que poderia fugir do alcance dos olhos de Deus, seja na mais densa escuridão ou no profundo dos oceanos. Para Deus a luz é escuridão, para Deus a luz e a escuridão são a mesma coisa como relata o Salmo 139, versículo 11. Lá no versículo e o versículo 12. Se eu digo as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite até as próprias trevas não serão escuras. A Bíblia, portanto, também nos garante Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje o será para sempre. Hebreus 13, versículo 8. A graça de Deus é irreversível, seu poder é real, ele é para nós e está conosco sempre, quer sintamos ou não. Precisamos confiar que mesmo em seu silêncio ele cumpre suas promessas. Não devemos nos desesperar dos momentos de lutas e angústias, mas crer sempre sem jamais duvidar que ele é nosso pai, bondoso, cheio de amor e ele cuida daqueles que nele confiam, mesmo quando pensamos que estamos sozinhos. Na verdade ele nunca nos deixa sozinhos. A experiência do rei Davi nos auxilia a compreender que é possível transformar a situação mais difícil e impossível de solidão aos olhos humanos de dor e desespero num cântico de louvor e adoração ao Senhor. Quando Deus te parecer distante clame, creia nele, creia que ele ouve o seu clamor e que ele se manifestará poderosamente. Não há nada que possa dar mais segurança na vida do cristão do que a promessa de Deus de que ele não nos deixará e jamais nos abandonará. Tome posse dessa maravilhosa promessa para que você e sua família possam experimentar cada dia a presença abençoadora e transformadora de Cristo na vida de cada um de vocês. Por isso eu quero orar por você neste momento. Quem sabe você tem sentido algum vazio, algo estranho na sua vida. Eu quero pedir que Deus venha de maneira poderosa e preencha esse vazio. Pai, muito obrigado pela bênção de compartilhar a presença de Deus conosco. A certeza de que ele não nos abandona. Não importa as circunstâncias da nossa vida, ele é a presença contínua e maravilhosa, confortadora de cada um de nós. Pai, esse coração aflito que está diante de ti agora, que o Senhor venha com a tua mão poderosa e faça nesta casa, nesse coração o teu milagre que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, foi uma alegria muito grande estar com você neste momento aí na sua casa. Quer convidar que você esteja sintonizado mais uma vez conosco aqui todos os domingos. Não se esqueça, Jesus Cristo ama muito você e fique na paz. Você é nosso convidado para participar ainda hoje de um dos cultos de celebração que acontecem todos os domingos às 10 horas da manhã e 19 horas no Centro de Adoração, Rua João XXIII, número 401 ou às 18 horas no Templo da Rua Benjamim Constan, 1647, também nos polos do Jardim São Fernando, Jardim Castelo e Jardim Leonor. Durante a semana de segunda a sábado, Alvorada no Altar, uma reunião de oração que começa às 6h30 da manhã na Capela, que fica no Centro de Adoração. Noite da Libertação às terças-feiras às 19 horas e 30 minutos também no Centro de Adoração e aos sábados às 20 horas Culto da Juventude no Centro de Adoração. Conheça melhor a Igreja Central. Estamos no Instagram, YouTube, Facebook e Twitter ou acesse o site igrejacentral.com.br. Esperamos você no próximo domingo aqui no programa Central em Foco. Tenha uma semana abençoada. Até lá!